Fala Fiel, o gigante Cássio, o maior goleiro da história do Corinthians, mandou uma mensagem para o Timão e para a fiel torcida neste dia especial, Corinthians completando 112 anos de vida. Dá uma olhadinha no que o nosso gigante Cássio falou, deixa seu like, deixa seu comentário se você concorda que ele é o maior goleiro da história do Corinthians. Vamos ver o que o Cássio falou, Fiel. Fala Fiel, tudo bem? Estou aqui para parabenizar o nosso Coringão por 112 anos da sua história. Para mim é um privilégio poder fazer parte dessa história, uma história tão vitoriosa, onde tantos outros jogadores fizeram história e vão continuar fazendo e muitos que estão podendo vão fazer também, mas meus parabéns ao corintiano, a todo corintiano, a toda fiel torcida, a todos que fazem ser esse clube gigante hoje. Então, meus parabéns pelos 112 anos do Corinthians. Vai, Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais. O maior goleiro é da Chapmanaldeira, é o jogo da vida, que o maior goleiro é da Paraldeira. É o jogo da vida e o maior goleiro está por minha espera! Obrigado.